Música Esse é um vídeo da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre o Ano Internacional do Turismo Sustentável, celebrado em 2017. A ideia é estimular em todo o mundo iniciativas de um conceito de turismo baseado no tripé, meio ambiente, economia e mais igualdade social. A ONU seleciona todos os anos, a Assembleia Geral da ONU, um tema para nortear discussões e ações do sistema ONU ao longo daquele período. São discussões afins ao desenvolvimento. O que pode ser um vetor de desenvolvimento e mais especificamente um vetor de desenvolvimento sustentável? A programação, coordenada pela Organização Mundial do Turismo, vai sendo construída ao longo do ano. Então, de cada ator, a gente tem uma expectativa diferente. Dos governos, a gente espera que discutam isso no âmbito das políticas públicas. Como que o turismo sustentável pode fazer parte das políticas públicas para incentivar um desenvolvimento mais inclusivo, a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero. E isso se convida também a sociedade civil a fazer essa discussão, principalmente os atores do setor de turismo, a internalizarem essa questão. O Ano Internacional do Turismo Sustentável nasce de uma proposta mais ampla da ONU, que é a Agenda 2030. O documento reúne 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. O turismo, antes de mais nada, pela própria ONU ou pela própria Organização Mundial do Turismo, ele é visto como uma atividade que, por exemplo, participa de um em cada 11 empregos do mundo é do turismo. Ou está relacionado ao turismo. O turismo é visto sob esse aspecto econômico, mas também como uma atividade e um fenômeno que envolve as dimensões sociais e ambientais. Se a gente pegar, por exemplo, o Código Mundial de Ética do Turismo, e isso é interessante, existe um Código Mundial de Ética do Turismo, ele vai dizer que o turismo serve para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento de uma localidade e até de uma nação. Então, do ponto de vista social, eu tenho que gerar emprego? Sim. Eu tenho que gerar renda? Sim. E o turismo é ótimo para isso. Mas ele não pode, essa renda que é gerada, não pode ficar concentrada em algumas pessoas. Então ela tem que ser para a comunidade. O secretário de Turismo do Distrito Federal diz que o governo já trabalha no dia a dia com o conceito de sustentabilidade. Uma das principais medidas adotadas é a criação do Plano de Turismo Criativo, recentemente lançado. Turismo Criativo é um posicionamento da cidade, é como a gente quer posicionar a nossa cidade, como a gente quer que as pessoas vejam a nossa cidade. Então é mostrar um pouco do estilo brasiliense de ser. Dois produtos desse plano são o Walk Tour e o Bike Tour, que ainda estão em desenvolvimento. São roteiros específicos ao longo do eixo monumental, voltado tanto para turistas quanto para moradores do DF. O secretário também citou exemplos de pontos turísticos considerados sustentáveis no Distrito Federal. O turista quando chega a Brasília pode visitar alguns atrativos, como as cachoeiras que nós temos aqui próximas, que são muito bem conservadas. Você tem alguns trabalhos como a Cachoeira Imperial, enfim, em Daia. Você tem uma série de visitações nessa área de turismo ecológico, que tem uma característica muito grande de turismo sustentável. O nosso estádio, que é um outro ambiente de visitação, foi construído sobre os conceitos de sustentabilidade mais moderno. Fernanda também exalta algumas iniciativas, mas alerta para riscos que podem encurtar a diversão dos turistas. A gente tem alguns exemplos negativos e alguns exemplos positivos. Acho que um dos exemplos interessantes é a Chapada Imperial, que é uma reserva particular, que oferece trilhas e cachoeiras e também tem um santuário de animais silvestres que são recuperados e depois soltos na natureza. Mas a gente tem exemplos negativos também, como situações em que uma propriedade privada abre para o turista o acesso a uma cachoeira, por exemplo, mas não oferece mais nada. Não faz um controle, apenas cobra na entrada. Não faz um controle de quantas pessoas entraram, não há uma segurança interna. Como é que isso tem que regular? Seja a partir de normas. Então as normas de sustentabilidade têm que vir fortemente, porque a sociedade não sai fazendo sua sustentabilidade espontaneamente. E também pela educação, pela conscientização, que é aí que a gente vai começar e continuar construindo com que nós cidadãos e que a sociedade faça isso também espontaneamente. E que é o que a gente já vê na mudança de comportamento que acontece de geração após geração. E aí E aí E aí E aí